Eu tenho uma coisa séria pra falar pra vocês. Tô indo embora de Morundu. A pensão mais famosa do Brasil não existia. E seus moradores estavam se conhecendo. Prazer. Michael. Jéssica. Caraca, aí. Tu tá se lembrando alguém. Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone. Eu tive um imprevisto. Prazer. Imprevisto. Qualquer coisa tu me procura na Academia Kumadi. Repete comigo. Cu. É, é, cu. Impa. Resolvido. Teu dia é o par. Teu dia é o impa. E daí pra frente foi só confusão. Eu vou te salvar. Eu sou brasileira, Renan. O cara tá muito natural. Obrigado. Eu tenho fogo na chobélia. Agora vou cuidar e vou levar pra fazer tosa. Desiu, carinha. Tudo bem. Você quem é, irmão? Ô, filho de mano, ué. Lá do Irajado. Corra. Sai, 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 sai. É um santo, eu quero ir no paraquedas de novo no meio da cena. Não falei pra tu que eu não mexo, eu vi a onde? Meu sonho é viajar pro exterior. Me leva pra conhecer Manaus. Gente, pequenininho, eu sou só bicha. Eu não sei você, mas eu tô sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular do bubo. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não tá passando nem sinal de Wi-Fi. Você sabe, eu sou do Meijer. Não preciso da cidade pra viver. Não consigo dizer não pra você. Se o Meijer tá cortando, pode crer. Se você não acredita, por favor, vai ver. Você sabe, eu sou do Meijer. Você sabe, eu sou do Meijer.